Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. E bom, tropa, estamos aqui novamente tentando fazer cartão, né tropa? Tá muito difícil, principalmente aqui em Harbour, né? Um lugarzinho pra ter hack, viu tropa? Esse servidor tá full, galera. A cada 10 player pode... Oh, tem um cartão roxo. Puta merda, falou de hack, apareceu o primeiro. Oh, meu Deus, tá debaixo da terra, tropa. Vai aparecer bem aqui, ó. Tá aqui, ó, aí lá, os salários. Ô, boot miserável. Pô, mas não morri por boot, não, morri por hack ainda por cima. Eu sei que vocês devem pensar, ah, vou tá atrás de vocês, na verdade. Não, galera, ele tá debaixo da terra. Quando ele começa a tomar tiro, ele entra pra debaixo da terra, ele só sai pra atirar. Esse ainda ali é bem ruimzinho, galera. Vocês podem ver que ele erra muito tiro, ó. Só tem um hack aqui, galera, nesse servidor que os caras jogam bem. Além de hack, os caras ainda jogam bem ainda por cima. Beleza, escondido, não vai, vai, vai. Massa, não tem massa. Ô, miserável. Ô, hack desgraçado, tropa. Ele tá aqui debaixo da terra, quer ver, ó. Estando descontâneo, acho que ele tá. Ah, que miserável. Bom, apesar que se eu não tivesse morrido por hack, ia morrer de bug, algum dano, liberação automática aí, sem querer, né, galera. De qualquer forma, eu ia perder meu luxo, né, de um jeito ou de outro. À vez que você tá andando de carro ali, toma liberação, né, então dá a mesma coisa. Você acaba perdendo todo o seu luxo, né. E à vez que você toma liberação automática, às vezes, farmando rua, tá cheio de loot ali, passando por na rua. Se você toma liberação automática, morre, o cara tá farmando rua. Ah, mas... À vez um bootzinho, coitado, tá ali farmando rua, que nunca jogou o jogo, tá jogando o jogo pela primeira vez na vida dele. Ele vai lá e pega todo o seu luxo. Então, é por isso que eu falo pra vocês, galera. Eu simplesmente não ligo se tem hack no jogo, no last, né, no caso. No last, galera, é o único jogo que eu sempre falo pra vocês. Pra mim, o last, tendo hack ou não, eu não vejo qualquer diferença, galera. Não tem diferença. Ah, mas você morreu pro hack. Se eu não tivesse morrido pro hack ali, aquela hora, eu ia morrer pra algum bug de alguma outra coisa. Eu ia mudar nada. Então, não tendo hack ou não, não faz diferença, galera. O jogo é muito bugado, muito lagado. Mas é aquele negócio, né, galera. Infelizmente, até agora, não tem um jogo melhor que esse, né. O jogo melhor tem, né, galera. Obviamente, tem jogo melhor que o last. O problema é que não tem um jogo com a mesma pegada, né, galera. Tem muito jogo bom aí, por aí, na Play Store mesmo, por exemplo. Tem jogo de PC também, né. Mas de mobile tem pouco jogo, né, galera. Mas tem uns alguns aí que são melhores que o last, sim. Por aí, não tem a mesma jogabilidade, né, galera. Não é o mesmo estilo de jogo, né. O last é um jogo de mundo aberto, literalmente, né, galera. Você pode fazer o que você quiser. Você raida se você quiser. Se você quiser só ficar jogando ali, trocando PVP, esse tipo de coisa. Você pode fazer. Se você quiser ficar o servidor inteiro só raidando, você pode só fazer isso também. Você pode fazer o que você quiser, né, galera. Aba, aba. Fazendo uma limpeza no jarvan que tem por aqui, galera. Porque o nosso jarvan principal, troca, é aqui em frente. Do lado da Harbour, do lado de Bandit Camp, né. E esse aqui fica perto. Então a gente tem que começar a raidar tudo esse jarvan aqui. Pra não deixar os caras crescerem, né, troca. Senão depois os caras ficam marcando o jarvan. A gente vai e faz cartão. Quando tá chegando na base com loot, os caras pegam a gente no meio do caminho, né. Beleza. Ah, tem um loot. Ó, tem porta de garagem. Eu lembro esse aqui do Ranch lá, né, troca. Agora o last acho que nem compensa usar esse daqui, né. Se não me engano, é menos bomba. Já comenta no vídeo também pra te falar. Quem sabe, né. Quantas bombas que usam nessa porta de garagem se compensam. Mas acho que não compensa, né, galera. De qualquer forma. Porque agora tem a titânia, né. E a porta normal. Dá pra ser o Papa Titânia, né, troca. Beleza. Quebrou-se. Dá uma hipada logo nesse daqui. As jarvanzinhas, porque não dá pra deixar não. Aí os caras acabam usando o mesmo jarvan. O cara ainda colocou um gabinete pra lá de fora pra não deixar o outro construir. Ó, tem outra base. Esse que eu acho que tava online. Acabei de ver ele entrando aqui dentro. Ó, bancada inicial. Tá começando agora também. Oi, Platinho. Cuidado, Platinho. Vai tomar o famoso, bem. Acho que ele tá mudando. Olha lá, galera. Ele tá mudando as coisas do lugar, ó. Ah, não. Ele tá conseguindo a parte de cima. Tá aqui. Apavora não, Platinho. Coitado, tá apavorado. Meu Deus do céu. Será que eu raio dele, galera? Ah, mas eu tenho que gastar essas bombas, né. Ó, o gabinete. Será que ele colocou aqui? Não, acho que não. Olha aqui na parte de cima aqui. Galera, já lembrando também, né. Se você não for inscrito bem, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Já aproveitar também e já agradecer, né, Tropa? O Platinhoz que mandou aí pra nós um valeu demais. Dessa vez foi aí o LK Play, ó. Vamos mandar um salve pro LK Play. Tamo junto, mano. Muito obrigado pelo carinho. Valeu, tamo junto, é nóis. Platinhoz, já vai tomar a forma lá. As forças dele tá aqui, ó. Vou raidar desse lado aqui mesmo, galera. Eu só acho que ele mudou o gabinete pra lá, né. O problema é que ele não mudou o loot, né, Tropa? Mudou o gabinete, mas não mudou o loot. Então vai tomar a forma do mesmo dele. Ah, gente. Ah, bamba. É a bamba, viu, gente? Não é a bamba, né. De bamba aqui só tem as pernas do Platinhoz, coitado. Ele tá bamba, ele tá tremendo tudo ali. Com medo de perder a base. Ó, já upou a porta, upou tudo. Ô, Platinhoz, tem ferro na forja, Platinhoz. Tem? Ó, coitado, tem outro só. Acho que ele upou a porta em vez de upar a parede, meu Deus do céu. Platinhoz, quando é assim, Platinhoz, você upa a parede. E, no caso ali, no lugar da porta, ele tinha que ter colocado a parede, né. E upado a parede. Ah, não, mas ele ia ter jeito, galera. Ele não tinha ferro. Voltei na base buscar mais bomba, galera. Enquanto isso, o outro Platinhoz ficou aqui cuidando. Ele foi sair pra fora, né, o Platinhoz. E acabou morrendo. Como nós já tínhamos quebrado a cama dele, ele ficou sem cama, né, só. Então, a gente não sei mais o que ele fazia de qualquer forma. Beleza. Vou trancar logo aqui, né, bem. Ah, não tem luxo nenhum. É iniciante também. É iniciante aqui, né, galera. No servidor, começou agora. Servidor Blood, galera. Tem muita gente que fala, ah, vai dominar o servidor, galera. Da servidor Blood, não existe como você dominar o servidor Blood, né. Antigamente, tinha isso. Porque era muito pouco player, né, galera. Hoje, não tem custiça dominar o servidor Blood, galera. É muita gente que entra no final do servidor. E a maioria das vezes, não é nem cara que entra ruchando, não, galera. É simplesmente cara que quer entrar mais depois, no terceiro, quarto dia. Que geralmente é quando aparece ali a M4. Aquelas armas, né, galera. Boa pra poder comprar na 3-zone. Ó, o Platinhoz matou os outros ali. Ó, vai Platinhoz, arregaça ele, Platinhoz, estoura ele, Platinhoz. Quebra ele no meio, Platinhoz, faz dele uma peneira. Platinhoz. Já matou um. Já matou o outro, vou deixar ele matar lá, galera. Só se ele... Ah, morreu. Platinhoz, usou o reviver aí, bem. É, tô todo feliz. A gente vai pegar o loot, não vai, não libera. Não morreu, não bota Platinhoz, respeita meu amigo Platinhoz. Uma vez que... A gente tá achando que ia pegar o loot do meu Platinhoz, do meu amigo Platinhoz. Não vai mesmo. Ainda perdeu o loot aqui, ainda. E acabou com o reviver dele, coitado. Não olha pra cima, né, Platinhoz. Tem que olhar pra cima. Eu sempre falo pra você, bem. Tem planador no leste. Olha pra cima, Platinhoz. Que a águia tá chegando, né, bem. Porque você já sabe, o alfa é uma águia, bem. Que água se... Água, ó. Água se... Águia se já sabe, Platinhoz. Que tá voando lá. Olha, olha que leve, galera. Olha isso. Aí, você acha que é hack que tá fazendo isso? Não é hack, não. Eu vou mocar pra morrer no loot aqui, ainda. Olha lá, quer ver? Aí, você fala... Ah, mas é hack. Não é hack, ó. É bug do jogo. Olha que trapa mesmo, misericórdia. Olha isso. Aí, você morre pro loot ali, ó. Que guardinha. Ó, opa. É uma uso, pelo menos, né? É, eu perguntei a uso, né, galera. Eu tô indo pro hack. Aí, você morre com o loot. Isso aí, ó. Por quê? Por causa de bug, né? Por causa de hack. Então, tendo hack no leste... Ou não. Olha isso, galera. Então, no leste, galera. Tendo hack ou não, não faz diferença, troca. Aqui em Bandit Camp... Ah, tem muita gente também que tava falando, né? Ela é militar. Que tava travando muito, né, galera. Eu fui lá em militar e não travou muito, não, galera. Ó, troca. Tem uma base trap aqui, ó. Vou dar uma olhadinha, né? Ver se consigo pegar um loot. Eu já trouxe umas bombas também. Qualquer coisa já raiva ela. Ó, memória RAM. E 33% de ocupado, ó. Imagina o lag e tal celular, galera. Aí, você deixa o celular com 30%. Você tá jogando no carregador. Que, onde você menos espera o celular, desliga, né? Porque você pensa que tá carregando e, na verdade, não tá. Não, acho que eu não vou conseguir colocar a bomba aqui, né, troca. Vou tentar chegar bem no cantinho. Acho que eu consigo. Já raidei uma base trap assim, ó. Essa base trap aqui... Merda! Ah, mas não acredito nisso. Platin! 3K de hora e caiu na base trap. O Shinovski. Opa, consegui sair. Consegui, consegui. Agora eu raido. Mas não dá pra colocar a bomba, galera, ó. Essa base trap aqui é muito boa, ó. Só por bem que todo mundo já sabe dela, né, galera. Ai, merda. Filha da mãe colocou a bomba! Platin! É que eu tava jogando sem cal aqui, galera. Senão eu tinha falado pra ele ficar no meio da parede, né? No meio da fundação. Pra não deixar o cara colocar a parede, né, troca. Daí fica vermelho. Ah, aqui você não me mata não, Platin. Eu tô bugado. Ah, mas eu vou voltar aqui. Eu vou arredar esses caras, troca. Ah, mas eu vou. Eu na verdade quero esperar ele abrir a porta pra ver se tem loot, né? Senão nem compensa vir arredar isso aqui. Ó, galera. Os caras tá vindo aqui, ó. Tá transportando loot. Olha aqui, eu tô te vendo aí, bem. Tá querendo transportar loot, tá? Ah, mas não vai mesmo. Meu Deus. Olha esse leve, galera. Tô ali, galera. Liberado, liberado. Vou botar uma nova. Chuta que tem sim. Morreu a bosta. Ah, miserinha. Acho que não é o mesmo cara, não. Nem olhei o nick dele. Pegar o paninho aqui, né? Ainda bem, faz o bandage. O bandage. Tô sem nada, galera. Vou pôr o pé, a gente tá matando o outro lá. Nossa, olha. As perdi o banho de campo que é muito ruim, galera. É como eu tava falando pra você, troca. O que a gente tava comentando lá na fase militar, que tava muito leve. Eu fui lá, galera, pra mim não deu muito lag. Ó, pra mim o maior lag até agora é em bioreserve e aqui na bandage camp, galera. Bandage camp ainda é o pior, né? O pior dos piores é o bandage camp, ó. É o lugar que dá mais lag. Caiu um drop aqui. Meu Deus do céu, coitado. Dá pra vir, galera. Mata até hack. Ah, não, mas o problema é que o hack fica de par da terra, né, galera? É complicado. Deixa eu dar uma acelerada aqui, troca. Vou lá na base buscar uma arma, uma roupa. Ó, galera, tava voltando lá. Indo lá pra base, peguei os platinos no meio do caminho aqui. Ó, tá transportando a luz, libera. Morreu a bosta platina, respeito ao alfa, bem. Ó o lag, platino. Deixa o outro não contra ela. Tome. Vem da contra o lado, não alfa, bem? Ei, eu dei todo o chão sem querer, coitado. Ei, tá me transportando luz, troca. Olha isso, eu recuperei todo o luz que eu perdi. Pra ti não, eu recuperei tudo o meu luz e o dos outros também, né, que caíram na trepa. Beleza, morreu sim. E aquela trepa ali, eu não sei como é que faz nela não, galera. Eu já tentei fazer ela no servidor móvel pra mim gravar pra vocês. É vídeo de baixa trepa, né, galera? Mas aquela ali eu não consigo fazer. Nossa, tem que desocupar a mochila aqui, ó. Aqui eu tô até com machado de pedra na mochila. Ô, platino. Voltou aqui, cadê aquele? Vem que vem, libera, mas eu vou botar platino. Respeitou pra bem. Platino. Afavorou que perdeu todo o luz pra Tinovski, tá vendo? Não adianta matar o alfa numa base trepa, Platinovski. Você vai perder a sua luz de qualquer jeito. Nossa, tem que desvaziar essa mochila, galera. Vai levar esse luz e depois eu volto. Vou pegar o restinho aqui agora. Agora dá pra pegar tudo. Beleza, não ficou nada pra trás. Prontinho. Não adiantou nada, perdi o luz e recuperei tudo de novo. Recuperei o dobro, na verdade, né? Bom, galera. Voltei aqui na... Pra estruturar umas coisas, trova aqui na garagem. Tem outro rack aqui, ó. E é outro rack diferente, galera. Olha, tá debaixo do caminhão aqui, miserento. Ele vai aparecer bem na frente do caminhão, ó. Desgramado. Bem rack infeliz. Sai debaixo do chão, infelizardo. Nossa, esse é bem botizão, é isso? Meu pai, é outro rack. Falei, ó. Nome diferente, já. Esse servidor aqui, galera, é cara 10 pra ele e 9 é rack. Mas vou ter que ver se eu consigo matar ele, galera. Tô só com 7 balas na 12. Não, o problema é que na base nem roupa não tem mais, galera. E sem roupa não dá, não. Ali se eu tivesse um reviver também, dá pra ter matado aquele rack, troca. O problema é que não compensa também, né? Um rack, esse início do servidor, se você só tem loot ruim, SMG, essas coisas nem compensam se eu usar reviver, não. E como eu falei pra vocês, galera, aqui nesse servidor eu falei pro Platino, ó Platino, nós não vamos usar arma grande, só se nós achar no cartão. Nós vamos aprender as armas, turma, nós não vamos fabricar, por quê, galera? Essas armas grandes, M4, AKM, QBZ, essas armas grandes. Oi, Platino! É o rack? Não, não é o rack, não, é outro. Morreu a bosta. Deu-me loot. Dá, 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 dá. Nem tem loot coisa nenhuma. É, por quê, galera? Essas armas grandes, elas custam, né, pra você fabricar 50 steel, tropa. E aqui nesse servidor, como ele tá muito full de rack, galera, é burrice. Burrice você usar uma arma grande aqui nesse servidor, galera. O máximo é usar uma fama, porque você vai sair com o M4 aí, galera, obviamente você vai morrer, galera, pra um rack. Se você não morrer pra um, você morre pra outro. É um rack trombando no outro. Então eu falei pro Platino, ó, Platino, aqui nesse servidor nós estamos proibidos de usar arma grande, né? Vamos usar somente arma fraca, mas no máximo nenhuma fama, porque é baratinho pra fabricar, né, galera? Foi baratinho! Correndo aonde, velho? Não acabou a munição, não dá nem pra finalizar ele, ó. Vai, Platino, vai, vai, vai. Vou ficar meio longe pra dizer que eu tô... Vou ficar apontando a arma pra ele pra dizer que eu tenho munição, né? Ih, olha o amigo dele lá, ó. Vem aqui, Platino, vem. Vem salvar seu amigo. Brincando, Platino, não vem não que eu tô sem arma, sem munição, pelo amor de Deus. Ei, o pai amado. Não vem não, Platino, não vem não. Ai, morre logo, infelizade, morre logo. Vai, 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 vai. Meu Deus, faz que tem munição, 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 munição. Não, aquele amigo dele vai me matar ainda. Vem não, Platino, tô armado, hein? Tem cinquenta munição aqui, Platino, não vem não. Mas não, venha mesmo. Fala o mim. Venha, venha. A ti, você é um cara, troca. O cara vem. O cara vem, eu sou um vaso do mundo correndo. Acaba aí de me matar ainda. É, mas muito obrigado, Peluch. Bom, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Continua amanhã. Valeu e fui. Deixa o like. Tá. Tchau, tchau.